Leitura do dia 24 de abril 1º Livro das Crônicas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7 Estes, porém, são os que vieram a Davias e Clague, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, bejamitas, Aizer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Iberaca e Jeú, o Anatotita, E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os trinta e capitão dos trinta Jeremias e Ejaaziel, Joanã e Josabade, o Gederadita, Elusai e Jerimote, o Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Eucana, Iseias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Geroão, de Gedor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, do versículo 8 ao versículo 12 E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e os Gercitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava ovelhas, e vacas, e jumentos, camelos, e vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo a Aquis, sobre onde destes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Gerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem, nem a mulher, para trazê-los a Gat, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume, por todos os dias que habitou na terra dos Filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, Fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 1 e 2 Sucedeu naqueles dias, que juntando os Filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, Sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 11 E ajuntaram os Filisteus, todos os seus exércitos, em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos Filisteus, se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos Filisteus, Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos Filisteus, Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos Filisteus, Muitos se indignaram contra ele, E disseram-lhe aos príncipes dos Filisteus, Faz-lhe voltar a este homem, E torne ao seu lugar em que tu o puseste, E não desça conosco a batalha, Para que não se nos torne na batalha em adversário, Por que com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, De quem uns aos outros respondiam nas danças, Dizendo, Saul feriu os seus milhares, Porém Davi, as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe, Vive o Senhor que tu és reto, E que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial São boas aos meus olhos, Porque nenhum mal em ti achei, Desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje, Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, Para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, Por que? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, Desde o dia em que estive diante de ti, Até o dia de hoje, Para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu porém Aquis e disse a Davi, Bem o sei, E que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, Levanta-te com os criados de teu senhor, Que tem vindo contigo. E levantando-vos pela manhã de madrugada, E havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, Ele e os seus homens, Para partirem pela manhã, E voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Primeiro livro das crônicas, Capítulo 12, Do versículo 19 ao versículo 22. Também de Manassés, Alguns passaram a Davi, Quando veio com os filisteus, Para a batalha contra Saul, Ainda que não ajudaram os filisteus, Porque os príncipes dos filisteus, Com o conselho, O despediram, Dizendo, A custa de nossa cabeça, Passará a Saul, Seu senhor. Voltando ele, Pois, A Ziclag, Passaram para ele, De Manassés, Adna, E Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, E Ziletai, Chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi, Contra aquela tropa, Porque todos eles eram heróis, Valentes, E foram capitães no exército. Porque naquele tempo, De dia em dia, Vinham a Davi para o ajudar, Até que se fez um grande exército, Como exército de Deus. Primeiro livro de Samuel, Capítulo 30, Do versículo 1, Ao versículo 31, Sucedeu, Pois, Chegando Davi, E os seus homens, Ao terceiro dia, A Ziclag, Já os amalequitas, Com ímpeto, Tinham dado sobre o sul, E sobre Ziclag, E tinham ferido a Ziclag, E a tinham posto a fogo, E levaram cativas as mulheres, Que estavam nela, Porém a ninguém mataram, Nem pequenos, Nem grandes, Tão somente os levaram consigo, E foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens, Vieram à cidade, E eis que estava queimada, A fogo, E suas mulheres, Seus filhos e suas filhas, Eram levados cativos. Então Davi e o povo, Que se achava com ele, Alçaram a sua voz, E choraram, Até que neles, Não houve mais força, Para chorar. Também as duas mulheres, De Davi, Foram levadas cativas, A Inoã, A Jezreelita, E Abigail, A mulher de Nabal, O Carmelita. E Davi muito se angustiou, Porque o povo falava, De apedrejá-lo, Porque o ânimo, De todo o povo, Estava em amargura, Cada um, Por causa dos seus filhos, E das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou, No Senhor, Seu Deus. E disse Davi, A Abiatar, O sacerdote, Filho de Aimeleque, Traze-me, Peço-te aqui, O Éfode. E Abiatar, Trouxe o Éfode, A Davi. Então, Consultou Davi, Ao Senhor, Dizendo, Perseguirei eu, A esta tropa? Alcançá-la, Ei? E o Senhor lhe disse, Persegue-a, Porque de certo, Alcançarás, E tudo libertarás. Partiu, Pois Davi, Ele e os seiscentos homens, Que com ele se achavam, E chegaram ao ribeiro de Bezor, Onde os que ficaram atrás, Pararam. E seguiu os Davi, Ele e os quatrocentos homens, Pois que duzentos homens, Ficaram atrás, Por não poderem, De cansados que estavam, Passar o ribeiro de Bezor. E acharam no campo, Um homem egípcio, E o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, E comeu, E deram-lhe a beber água. Deram-lhe também, Um pedaço de massa, De figos secos, E dois cachos de passas, E comeu. E voltou-lhe o seu espírito, Porque havia três dias, E três noites, Que não tinha comido pão, Nem bebido água. Então Davi lhe disse, De quem és tu, E de onde és? E disse o moço egípcio, Sou servo de um homem, A malequita, E meu senhor me deixou, Porque adoeci há três dias. Nós demos com ímpeto, Para a banda do sul dos queretitas, E para a banda de Judá, E para a banda do sul de Caleb, E pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi, Poderias, descendo, Guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, Por Deus me jura, Que me não matarás, Nem me entregarás, Na mão de meu senhor? E descendo, Te guiarei a essa tropa. E descendo, O guiou, E eis que estavam espalhados, Sobre a face de toda a terra, Comendo e bebendo, E dançando, Por todo aquele grande despojo, Que tomaram, Da terra dos filisteus, E da terra de Judá. E feriu-os Davi, Desde o crepúsculo, Até a tarde do dia seguinte, E nenhum deles escapou, Senão só quatrocentos jovens, Que montados sobre camelos, Fugiram. Assim livrou Davi, Tudo quanto tomaram, Os amalequitas. Também as suas duas mulheres, Livrou Davi. E ninguém lhes faltou, Desde o menor, Até o maior, E até os filhos, E as filhas. E também desde o despojo, Até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi, Todas as ovelhas e vacas, E levavam-nas, Diante de outro gado, E diziam, Este é o despojo de Davi. E chegando Davi, Aos duzentos homens, Que, De cansados que estavam, Não puderam seguir a Davi, E que deixaram ficar, No ribeiro de Besor, Estes saíram ao encontro de Davi, E do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, Os saudou em paz. Então todos os maus, E filhos de Belial, Dentre os homens que tinham ido com Davi, Responderam e disseram, Visto que não foram conosco, Não lhes daremos do despojo, Que libertamos, Mas que leve cada um, Sua mulher e seus filhos, E se vá. Porém Davi disse, Não fareis assim, Irmãos meus, Com o que nos deu o Senhor, Que nos guardou, E entregou a tropa, Que contra nós, Vinha nas nossas mãos. E quem, Em tal, Vos daria ouvidos? Porque qual é a parte, Dos que desceram a peleja, Também será a parte, Dos que ficaram com a bagagem, Igualmente repartirão, O que assim foi, Desde aquele dia em diante, Porquanto o pôs, Por estatuto e direito, Em Israel, Até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, Enviou do despojo, Aos anciãos de Judá, Seus amigos, Dizendo, Eis aí para vós, Uma bênção do despojo, Dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, E aos de Ramote do Sul, E aos de Jatir, De Eroer, De Sifimote, De Estemoa, De Racal, E aos que estavam, Nas cidades, Geramelitas, E nas cidades, Dos queneus, E aos de Orma, De Borazã, E aos de Atassi, E aos de Hebron, E a todos os lugares, Em que andara Davi, Ele e os seus homens. Primeiro livro de Samuel, Capítulo 28, Versículo 4, E ajuntaram-se os filisteus, E vieram, E acamparam-se em Suném, E ajuntou Saúl, A todo Israel, E se acamparam, Em Gilboa. Primeiro livro de Samuel, Capítulo 28, Versículo 3, E já Samuel era morto, E todo Israel o tinha chorado, E o tinha sepultado em Ramá, Que era a sua cidade, E Saúl tinha desterrado, Os adivinhos, E os encantadores. Primeiro livro de Samuel, Capítulo 28, Do versículo 5, Ao versículo 25, E vendo Saúl, O arraial dos filisteus, Temeu, E estremeceu muito o seu coração, E perguntou Saúl ao Senhor, Porém o Senhor lhe não respondeu, Nem por sonhos, Nem por urim, Nem por profetas. Então disse Saúl aos seus criados, Buscai-me uma mulher, Que tenha o espírito de feiticeira, Para que vá a ela, E a consulte. E os seus criados lhe disseram, Eis que em Endor, Há uma mulher, Que tem o espírito de adivinhar. E Saúl se disfarçou, E vestiu outras vestes, E foi ele com ele dois homens, E de noite vieram a mulher, E disse, Peço-te que me adivinhes, Pelo espírito de feiticeira, E me faças subir, A quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, Eis aqui, Tu sabes o que Saúl fez, Como tem destruído da terra os adivinhos, E os encantadores, Por que pôs-me armas um laço, A minha vida para me fazer matar? Então a feiticeira estava dizendo, Para o próprio rei Saúl, Porque ele estava disfarçado, Porque ele havia mandado matar, Todos os feiticeiros, Então, Ela agora estava preocupada, Porque ela não poderia mais exercer ali, O que ela fazia, Usar o espírito de adivinhação, Veja bem que Saúl agora, Ele busca a Deus, Fala com Deus, E Deus já não responde mais, Para o rei Saúl, Um rei que fora ungido, Por Samuel, Por ordem de Deus, E agora este rei, Busca uma feiticeira, Veja como é, A decadência do homem, Quando ele desobedece a Deus, Quando ele sai da presença de Deus, E ele então, Chega a este ponto, Que foi o caso de Saúl, Você continuou ouvindo, Esta história, E espero que você ouça, Até o final, Continuando, Então Saúl lhe jurou, Pelo Senhor, Dizendo, Vive o Senhor, Que nenhum mal, Te sobrevirá por isso, A mulher então lhe disse, A quem te farei subir? E disse ele, Faze-me subir, A Samuel, Vendo, Pois a mulher, A Samuel, Gritou em alta voz, E a mulher falou a Saúl, Dizendo, Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saúl, E o rei lhe disse, Não temas, Porém, Que é o que vês? Então a mulher disse a Saúl, Vejo deuses, Que sobem da terra, Então ela pensou, Que era Samuel, Mas não era Samuel, Que Deus não ia permitir, Que uma feiticeira, Trouxesse de volta, O espírito de Samuel, E lhe disse, Como é a sua figura? E disse ela, Vem subindo um homem ancião, E está envolto numa capa, Entendendo Saúl, Que era Samuel, Quer dizer, Pensava ele que era Samuel, Inclinou-se com o rosto, Enterra-se e prostrou, Samuel disse a Saúl, Por que me desinquetaste, Fazendo-me subir? Então disse Saúl, Muito angustiado estou, Porque os filisteus guerreiam contra mim, E Deus se tem desviado de mim, E não me responde mais, Nem pelo ministério dos profetas, Nem por sonhos, Por isso te chamei a ti, Para que me faças saber, O que hei de fazer. Então disse Samuel, Por que pois a mim me perguntas, Visto que o Senhor te tem desamparado, E se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, Como pela minha boca te disse, E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, E o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos a voz do Senhor, E não executaste o fervor da sua ira contra Amalek, Por isso o Senhor te fez hoje isso, E o Senhor entregará também a Israel contigo, Na mão dos filisteus, E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Está vendo como não era Samuel? Jamais, Saúl e os seus filhos estariam no mesmo lugar, Que o sacerdote Samuel, Pois o sacerdote Samuel, Foi fiel a Deus até a morte, Então ele estava num lugar de repouso, E não embaixo da terra. E o arraial de Israel, O Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saúl caiu estendido por terra, E grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, E não houve força nele, Porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saúl, E vendo que estava tão perturbado, Disse-lhe, Eis que deu ouvidos a tua criada a tua voz, E pus a minha vida na minha mão, E ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, Ouve também tu As palavras da tua serva, E porei um bocado de pão diante de ti, E come para que tenha as forças, Para te pores a caminho. Porém ele o recusou e disse, Não comerei, Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, E deu ouvidos a sua voz, E levantou-se do chão, E se assentou sobre uma cama, E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, E se apressou, E a degolou, E tomou farinha, E a amassou, E a cozeu em bolos asmos, E os trouxe diante de Saúl e de seus criados, E comeram, Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Amém! Você ouviu a leitura do dia 24 de abril. Na próxima gravação, Você vai ouvir a leitura do dia 25, E a continuação do final do reinado de Saúl, Que foi um final muito triste. Mas você continua ouvindo, Para você entender o que aconteceu com este homem, E também com o seu filho, Jônatas. Deus abençoe você, Abundantemente! Deus abençoe você,